E essa aí é nova, né? As jovens tudo brincando na piscina, na piscina grande. Olha aí, as crianças, todo mundo ali na piscina, olha aí, Marcela, a Gisele, a Giovana saiu. O Dudu, o Kaique, o Eric, minha sobrinha, a amiga dela, todo mundo brincando. E aí Boa! 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 Você sabia? Você não viu que foi a vaca? Não Você sabia? Você não rouba? Já pegar! De novo, rodem! Rodem de novo, nega! De novo, nega! De novo, nega! De novo, nega! Nega! É assim, ó! É assim, ó! Olha que beleza! E o tempo está assim, Zalei! Não tem sol não, Zalei! O sol está fraquinho! Está chuviscando! Olha lá! Mas eles não querem nem saber! Olha lá! O negócio deles é brincar! É se divertir! A Marcela! A Gisele! Olha lá! Olha lá! Olha lá! As jovens! Olha lá! Para! Para! As crianças! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Pviso! Tá ropa! Ah! Vai né, deu pra ter tяna relativas. Nós vamos TV! o meu filho Diego tá aí, ele gosta de celular e televisão, o cara ali é a Bela, Bela? A caminhonete do meu sobrinho, lá na piscina, em minha casa, a Dilma tá trabalhando no gramado ali é a caminhonete do meu sobrinho, as meninas estão na piscina, olha lá estão na piscina, se divertindo, olha lá, aquela ali se esconde, olha lá, a Gisele ai menina, muito bom né? vamos mergulhar agora, vamos pular bora duas mais duas estão aí se divertindo uma beleza né? ser jovem é uma beleza olha que linda essa árvore muito linda não é? estão botando ali um tipo um pinche ali na rua, a máquina passou na rua meu sobrinho lá ajeitando meu ventilador meu ventilador de teto aqui vamos ver aqui olha a máquina passou aqui ó botou esse esse pinche aqui na rua olha aí por um tempo vai ficar bom, vai ficar legal isso aí depois começa a ficar ruim de novo né? mas vai ficar um um tempo legal aí ó tudo, tá vendo? olha aí não é um asfalto não, é tipo uma uma um hatch de pichos, sei lá tem isso aí olha só porque não tem dreno de rua né? porque aqui é estrada de chão né? então fizeram esse trabalho aqui ó as crianças na piscina agora junto com as moças olha lá olha as crianças com as moças olha aí olha o Eric aí, o menorzinho olha aí as moças as crianças, as moças olha aí vai lá olha aí olha aí olha o Dudu olha o Kaique Aqui é a filha, aqui é a filha Ajuda Aqui é a filha Hoje eu tive ali na mata, mas fui perto, não fui longe não, não fui ajeitar ali a boia da bomba, porque a bola prendeu, aí a bomba não ligou, aí soltou água, aí o filha tinha que soltar a bilha, a bola da boia Aí agora tá funcionando legal Tá aí o pessoal na piscina aí, ó, brincando aí, olha aí Olha aí As mortes As crianças As mortes As mortes As mortes As mortes A général As mortes Olha aí pessoal, olha aí, meu sobrinho ajeitou aqui ó Eu tive que comprar uma tomada dessa aqui, mas aí ele só trocou, botou o espelho antigo Olha como é que ficou o ventilador, ele tava trancado, olha aqui, olha que legal Tá girando pros dois lados, legal, tudo direitinho, a luz tá funcionando direitinho Olha aí, tá vendo, que legal, aí, tinha dado curto aqui nessa tomada aí, tá vendo E o ventilador tava trancado, olha o capacitor de partida tá legal, tudo direitinho Ficou uma beleza, olha aí, tão vendo, é, tchau pessoal, tá, inscreva no meu canal aí Dá uma força aí, tá, dá um like aí, faça um comentário, valeu pessoal, tchau Feliz Ano Novo pra vocês, pessoal, tchau Feliz Ano Novo pra vocês